Fala, galera! Fala! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fala Galera, o programa preferido da família tradicional brasileira. Bom dia, bom dia, boa noite. Cara, se você está aqui, é porque você abriu o seu YouTube, beleza? A gente está hoje fazendo um crossover, chamado Crossover. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E eu estou hoje aqui com o pessoal do Dunamis Pockets, uma salva de palmas! Estou aqui com a Letícia Lima. Pode dar oi, pessoal, Letícia. Oi, gente, tudo bem? Faleceu. É, tem que falar um pouco mais alto, Letícia. Desculpa, gente. É o quê? E eu estou aqui com Alexandre Oliveira. E aí, galera? O famoso Xandeco. E hoje está aqui com o pessoal do Pockets, e você está em um quadro novo aqui no Fala Galera, que é o Ajuda dos Universitários. Eu quero, na verdade, falar desse livro aqui, não é jabá, é só porque esse aqui é o livro do Pockets, é o Campos em Chamas. Esse aqui é o Ajuda dos Universitários, versão Campos em Chamas. Pode vir, pode vir. Pode vir aqui o nosso cameraman, isso, pode deixar aqui. Pimentas. Pimentas, muito bem. Posso tocar? É, vocês vão comer as duas, no caso, mas tudo bem. Fica em paz, fica em paz, Letícia. Você pode acalmar o seu coração, não andeias ansiosas a coisa alguma. Essa gente inventa cada coisa. É mais simples do que vocês imaginam. Vocês vão ter que, eu vou falar, 3, 2, 1, já, vão ter que bater e vão ter que responder a pergunta. Eu peguei algumas perguntas aqui misturadas, tanto de conhecimentos gerais, porque vocês são universitários, vocês... Inclusive, você é de qual Pockets ali? Do IBMEC. Salve para a galera do IBMEC aí. E você era de qual Pockets, né? Da Vega de Almeida, na Tijuca. De Almeida, na Tijuca. Ah, é legal, cara, porque a gente quer sempre trazer... A menina enorme. Galera... Nossa... Eu estou sentindo uma treta. Eu faço a menor ideia do que vai acontecer aqui, mas eu vim disposta a ganhar do Alexandre. É isso, Letícia. É isso, gente, é isso. Então vamos que vamos, sem enrolação. Vamos aqui para a nossa primeira pergunta aqui do nosso... Ajuda dos Universitários, versão Campos em Chamas. De que a famosa frase, penso, logo existo? Letra A, Platão. Letra B, Galileu, Galilei. Letra C, Descartes. Letra D, Sócrates. Letra E, Francis Bacon. Vamos lá. 1, 2, 3... Já! Roubando. Ah, não. Eu sabia. Foi Xandec, foi Xandec. Qual é a letra? Sócrates, que é a D. Letra D, Sócrates? A sua resposta está errada! É do Descartes! Desculpa! Desculpa! Eu vou começar, tranquilo, com você. Uma gota. Mano, o cheiro disso... Eu quero só que você olhe para a câmera e fale alguma coisa para Sócrates, já que foi ele que fez você entrar nessa. Você podia ter sido mais inteligente antes do Descartes e falar aquela frase. Vacilou, sócrates. Vai que vai. Pode ir, Alexandre. Campos em chamas. Ah! Gostosinho, hein, Alexandre? Um a zero para a Letícia até agora. Mano, eu não vou perder para a Letícia. Não aceito. Você pegou a minha chance de tomar pimenta porque ia falar só que a gente não vem. Ela ia errar. Você está falando, não é sobre bater rápido. É estratégico, né? Vê se você sabe a resposta. Vamos lá, agora uma pergunta sobre o Dunamis. Vamos ver se vocês têm cultura Dunamis. Eita! Essa pergunta é a seguinte. Vocês conhecem o Denis Coelho, certo? Uhum. Então eu quero saber se vocês conhecem realmente o Denis. Nosso diretor de operações, chefe ali da Big Wave Mídia. Seguinte. Qual é o segundo nome de Denis Coelho? Primeiro. Sidney. Letra B. Weldon. Letra C. Marcos. Tá ligado, a gente tá rindo aí. É o nome do cara. Você fez algo intolerável e inaceitável. Você tá demitida. Você tá demitida. D. Távora. Um, dois, três, já! Qual é a letra, Letícia? Falava de conhecimento. Falava de conhecimento. Falava de conhecimento. Qual é a letra, Letícia? Não vai resolver, fi. É o Marcos. Então é letra C. Letra C, que é a do Marcos. A sua resposta está mais do que errada! É távora, é távora. Não, é Denis Weldon, gente. Denis Weldon Coelho! Eu ia falar bem que eu ia acertar, velho. Nossa, ele vai aqui, mano. Você tava um pouco inseguro, eu confesso. Aí eu deixei ela... Denis, se eu estiver assistindo isso, não tem nada de errado com o seu nome. Ele é lindo, por sinal. Um, dois... Denis, eu deveria me aplicar mais na cultura do Unamis. Eu acho que... Não estou tão bem quanto eu gostaria, mas eu vou me empenhar para me tornar uma pessoa melhor. Vai, fião! Coitado do editor. Ah, mod... Vamos lá para a terceira pergunta. Conhecimentos gerais de novo. Tá? A terceira pergunta é a seguinte. Conhecimentos gerais é o seguinte. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Letra A, França. Letra B, Inglaterra. Letra C, Brasil. Letra D, Austrália. Ou letra E, Japão. 3, 2, 1... Troca, velho. Tá indo muito rápido. Já! Não, que isso? Ah, é que é o Nelson. O mundo é dos espíritos. Roubou. A, B, C, D, U, E. Eu conheci o cara que criou o chuveiro, mano. Conheceu ele, passou no metrô. Foi Thomas Edison. Mano, ele tem cara de ser francês. Então, a letra A. Peraí, antes... Calma, calma. É a letra A? Ela errou já. É o Brasil. É o Brasil. Como assim? O Brasil é top, velho. Não foi Thomas Edison. Deu para ver que a Letícia realmente fez odontologia e não engenharia. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece mesmo. Muito bem. 2 a 1 para o Ale. Ai, cara, eu tenho nem palavras. Eu sou muito triste. Eu deveria imaginar que a galera da França não é muito bem chegada no banho. É isso. Exato. Peraí, é o Thomas Edison da França? Não, o Thomas Edison é americano. Que coisa absurda. Olha, igual remedinho. Que delícia. Gostou, Letícia? De boa. Ai, eu queria que vocês colocassem nos comentários aí quem tá fazendo a pior cara. Letícia ou o Shandek? Alexandre, né? Vamos lá. Quem foi o primeiro líder do Dunamis Pockets? Um, dois, três, já. Quem foi o primeiro líder do Dunamis Pockets? Não vai falar. É um nome. Eu quero um nome. Cesar Bianco. Sua resposta... está... CORRETA! Coloca uma música agora de México. É... Coloca um sombreiro na nossa cabeça agora. Coloca um bigode, para eu não ficar só o Ale com bigode. A Letícia com bigode também. Pronto, é isso. Tá na hora... do Campos em Chamas. Não posso fazer. Não, não, isso aqui é tranquilo. Não, ele quer... Mano, ketchup, velho. Vai, come lá e... Cezão, eu teria acertado. Eu teria acertado. Olha que gostosinho. E morreu. Beleza, vamos que vamos então. Quinta pergunta. É agora uma pergunta de conhecimentos gerais, universitários. Vamos lá, unidos. Mão na orelha. A pergunta é... Qual é o menor e o maior país do mundo? Letra A, Vaticano e Rússia. Letra B, Nauru e China. Letra C, Mônaco e Canadá. Letra D, Malta e Estados Unidos. Ou letra E, São Marino e Índia. 3, 2, 1... Já! Primeira opção. Ela arrumou. Primeira opção. A letra A, Vaticano e Rússia. A sua resposta está... Correta! Cara, agora ó. Ela não tava aqui com a mão? Tá tudo certo, papo. Eu acertaria também. Vai, vai. Hum... Saboroso. Vamos lá, mais uma pergunta. Pergunta agora de cultura Dunamis. Vocês conhecem o nosso diretor aqui da Big Wave. Diretor criativo. Leal Melo. Paulinho. Vamos, Paulinho, para os íntimos. Paulinho. Leal Melo, ele é um ator conhecidíssimo, né? Renomado. Leal Melo interpretou qual personagem na novela Tic-Titas? Letra A, um médico. Letra B, um pintor. Ou letra C, um professor. Sai, Alexandre. Um, dois, três, já. Não, não. Eu tô falando, ela tá assim. Letícia, é letra A ou letra B ou letra C? Professor. Letra C, professor? A sua resposta está errada! Ele era um... O que é isso? Um pouquinho mais. Isso, Giovana! Mano, a gente vai vir também. Eu mereço, Paulinho. Eu mereço isso aqui. Coisa maravilhosa! Maravilhosa! Tô chorando, mas tudo bem. Vamos lá para mais uma pergunta. Qual é o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia? Letra A, Senhor dos Anéis. Letra B, Don Quixote. Letra C, O Pequeno Príncipe. Letra D, Ela, a Feiticeira. Ou letra E, um encontro de duas cidades. Um, dois, três, já. Qual é, Xandeco? Pequeno Príncipe. A sua resposta está errada! Qual era? Senhor dos Anéis? Não, Don Quixote. Letra B, um clássico da literatura franca. E é o seguinte, já que essa é a nossa penúltima, a gente vai fazer um negócio. Vou colocar uma ciriracha, uma cobertura de ralapenho. Olha que delícia. Isso aí, Pequeno Príncipe. É me decepcionante. Tinha que vender mais, cara. As palavras, mete suas palavras. O maluco é bravo. Última pergunta. Então eu quero saber um negócio, pessoal. Em quantas horas esgotaram os ingressos do The Sand? Primeiro, letra A, cinco horas. Letra B, seis horas e trinta minutos. Letra C, quatro horas. Letra D, seis horas. É, é do Morumbi. Fica tranquilo, cara. É um, dois, três, já. Olha que sai. Troca, velho. Cinco horas. Cinco horas, letra A. Letícia, você está correta! Desempate, quatro a quatro. Me prestei atenção na hora que ela gritou. Vai que vai. Tô aí firme para o meu berrante tocar. E agora a nossa última pergunta finalíssima. Vamos ver quem vai vencer. Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? Letra A, 113. Letra B, 109. Letra C, 108. Letra D, 118. Ou letra E, 92. É um? É dois? É três? É já! Não, eu sou cavaleiro. Por favor, gente. Sabia não? Vambora, né? Aê! 109, cravei. 109, letra B. Vocês viram que eu tinha coragem. Você se consagrou, Alexandre, como perdedor do Campos e Chamas, porque era a letra D. De virada é mais gostoso. Meu Deus, calma aí. Não deixa cair, não. Não, que isso? Que isso? Aí eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada com você, Alexandre. Não, como não? Você que tá dirigindo o programa aqui. Eu não posso fazer mais nada. Eu vou deixar vocês dois aí, eu vou embora pra minha casa. Você vai, Ale, caramba. É isso aí, meus queridos! Esse daí... Venga de Almeida! Eu te representei hoje nessa tarde. Esse foi mais um Fala Galera. Alexandre, palavras finais. Cara, eu vou precisar de um pouquinho mais de água. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, dá o joinha. Muito obrigado, Ale, pela participação. Parabéns, Leti, pela vitória. Tamo junto. Quase caiu aqui. Quem não sabe, a Letícia tem um metro e dois. Tchau, tchau!